Quer dizer que a partir de agora, quando você contestar uma mulher, você será acusado de violência política de gênero? No último dia 17 de março, aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a União de Vereadores em Santa Catarina, a Uvesc, realizou um evento onde as personalidades ilustres deveriam ser os vereadores, afinal era um evento deles. Cerca de 200 vereadores reunidos ali no auditório Antonieta, então era um evento para os vereadores, para eles se sentirem importantes, para sentirem que podiam debater, que podiam atuar. Até aí, tudo bem. Acontece que neste dia 17 de março, um vereador foi muito, muito constrangido nesta casa e antes de eu falar sobre o caso dele, eu quero que os senhores assistam o vídeo do próprio vereador, lembrando que muitos dos senhores que hoje são deputados já foram vereadores, o vereador também é uma autoridade, também é um agente político que deve ser respeitado e eu gostaria que os senhores assistissem o que disse o vereador Rabuja. Vereador Rabuja de Lontras, quinta-feira passada, estive em Florianópolis participando de um evento lá e estive em uma palestra da deputada estadual do PT, onde ela falava sobre a mulher na política e em um determinado momento ela falou sobre a violência doméstica. Nisso ela apresentou um slide falando sobre um período, 97 mulheres foram mortas por decorrência da violência doméstica. Onde eu perguntei para ela, naquele momento, quantos homens tinham sido mortos naquele mesmo período e ela não entendeu de uma forma tranquila e acabou no final me mandando procurar na internet se eu queria saber sobre isso. Houve uma comoção até de um pouco do pessoal que estava lá, dos vereadores que estavam lá também, me vaiaram, pediram que eu me retirasse, enfim, daí a coisa se acalmou e até que no final do evento foi feita uma moção de repúdio contra a minha pessoa. Por quê? Porque simplesmente eu questionei ela sobre um fato que eu acho relevante, porque a violência doméstica, no meu ver, é muito importante e a gente tem que tratar sobre o tema, só que a gente tem que tratar como um todo, não só com uma parte. Temos que tratar sobre isso em cima das crianças, a gente sabe que tem violência doméstica contra os idosos e também contra os homens. Então, acho que quando a gente lida com um assunto tão importante e relevante como esse, a gente tem que tratar como um todo. E no final do evento foi aprovada uma moção de repúdio contra a minha pessoa, porque acaba sendo levado assim, gritando, e os que pensam diferente acabam se retraindo, acabam deixando essa meia dúzia gritar, tomar conta da situação. Acho que não está certo isso. A deputada do PT fazendo uma palestra num evento de vereadores. O vereador levantou a mão, conversei com outros vereadores para ter informações sobre isso, conversei com o presidente da União de Vereadores para confirmar, o vereador parece que sinalizou com a mão, a deputada concedeu o direito de falar, e ele perguntou simplesmente, e os homens? E somente o fato de ele ter perguntado sobre os homens, a deputada que estava palestrando visivelmente se incomodou, deu uma resposta para ele grosseira, dizendo que, se quiser saber sobre os homens, procure na internet. Bom, não bastando isso, a Câmara Municipal de Dionísio Serqueira apresentou uma moção de repúdio ao vereador, dizendo que aquele ato do vereador, qual o ato? Qual o ato do vereador? Debater, questionar, perguntar, existir, né? Existir. Que o ato do vereador era uma agressão? Bom, também é importante mencionar aqui que a moção de repúdio foi mal escrita, que confundiram a palavra descriminalizar com discriminar, mas enfim, querendo dizer que o vereador estava cometendo uma agressão e um ato de discriminação, de desrespeito injustificado e aprovando uma moção de repúdio, pedindo que o vereador Rabuja não apenas se retratasse em público, como também fosse expulso da diretoria da Uvesc. Por quê? O que foi que o vereador Rabuja fez? Ele perguntou em um evento que era dele, ele é da diretoria da Uvesc, sobre os homens, bom, quais são as mazelas sociais que os homens enfrentam? Os homens são vítimas de violência ou não são? Bom, a deputada do PT, naquela circunstância, respondeu ao vereador, dizendo que ele que pesquisasse na internet, ou seja, os homens que se danem, se é problema dele. Bom, já que a deputada não quis responder ao vereador, nós estamos enviando às câmaras municipais de todo o estado catarinense uma nota em apoio ao vereador, que vai se chamar Nota em Defesa do Vereador Rabuja e do Direito à Liberdade de Expressão e do debate verdadeiramente democrático sobre as relações de sexo. E nessa nota que estamos enviando a todas as câmaras de vereadores, também estaremos publicando na internet, entregamos uma cópia para os deputados que estão aqui, esta nota vai conter as respostas que, infelizmente, não foram dadas no encontro da União de Vereadores. E os homens? Perguntou o vereador Rabuja. Bom, já é estranho eu, deputada mulher, ter que falar sobre isso. Era para ter um homem aqui defendendo o vereador Rabuja, mas vamos adiante. Os homens são os que mais morrem de Covid, os homens constituem 80% dos moradores de rua no Brasil. Os empregos mais perigosos são desempenhados por homens. Os homens têm 10 vezes mais chance de morrer no trabalho do que as mulheres. As mortes violentas atingem 11 vezes mais homens do que mulheres. Essa informação é pública, está no DataSus, ela podia ter sido dada no evento em que se falava sobre mulheres assassinadas. Porque qual o problema de se perguntar em um Estado democrático, um lugar em que se pressupõe que há isonomia e igualdade, qual o problema em perguntar? E os homens? Quais são as políticas públicas para os homens? Como é que estão os homens? Acidentes de trabalho vitimam duas vezes mais homens do que mulheres. Os homens representam 76% dos suicidas no país, segundo o relatório da OMS, tão falado ultimamente, né? Os homens são minoria nos cursos de graduação e educação profissional. As mulheres já são 6 a cada 10 egressos de universidade, ou seja, os homens são minoria nas universidades. Tem o dobro de chance de se tornarem alcoólatras e também tem maior índice de se tornarem viciados em drogas. Os meninos, ou seja, os homens em fase de desenvolvimento, respondem a mais de 60% da mão de obra infantil. Então, sabe quando tem criança trabalhando em algum lugar? Uma pauta de esquerda, combater o trabalho infantil. Não dizem que é a pauta de esquerda? Bom, 60% desta mão de obra é de meninos. Os homens foram os menores beneficiados com auxílio emergencial e isso se expande a todo tipo de assistência social. O homem não é prioridade em situação de emergência, calamidade ou conflitos armados. O homem só possui 1, 2, 3, talvez 4 dias de licença paternidade, na melhor das hipóteses. O homem participa de alistamento obrigatório no Exército, sem o certificado de reservista. O homem não passa no concurso, tem vários direitos solapados. As mulheres não passam por essa restrição. Na prática, o homem não tem preferência para obter guarda dos filhos. Dados do TJSC, todos os TRFs vão dar informações sobre isso. Os homens são preteridos na disputa de guarda. Além disso, os homens constituem 95% da população carcerária do Brasil. Os homens abandonam mais a escola e a universidade do que as mulheres. Segundo um relatório de saúde internacional, um a cada cinco homens morrem antes de completar 65 anos. Os homens têm mais probabilidade de ter câncer e de morrer dessa doença do que as mulheres. Em 2014, os Estados Unidos fez uma pesquisa que mostrou que 53% dos jovens americanos com menos de 25 anos estão desempregados. Ou seja, a maioria dos homens estão desempregados nessa idade. Um em cada seis homens foi vítima de experiência de abuso sexual antes dos 18 anos. 67% dos alunos de educação especial são meninos. Crianças com alguma dificuldade de aprendizado, com algum laudo. Nesse sentido, 13,2% dos meninos estão sendo diagnosticados hoje com TDAH. Bom, essas aqui são apenas algumas informações de desvantagens e vulnerabilidades masculinas que a deputada que monopolizou o discurso sobre políticas públicas de sexo naquele encontro de União de Vereadores poderia ter citado. Ela poderia ter respondido ao vereador, mas o que ela preferiu? Não, vamos lacrar, mandar o vereador pesquisar na internet. Ou seja, o vereador é menos. E o mais impressionante desses dados é que neste momento estava sendo discutida a questão da violência doméstica. E o vereador não estava em momento algum contestando a existência de violência. Ele estava apenas perguntando, bom, existem outras vítimas de violência? Os homens não existem para as políticas públicas? Bom, vamos para mais alguns dados. O Extra, que é um portal vinculado à Rede Globo, noticiou que uma psicóloga, olha só, uma autoridade, psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, afirmou, foi ela que afirmou, não sou eu que estou afirmando, que 80% das denúncias de abuso sexual nas varas da família contra homens, denúncias contra homens, 80% são falsas. Quem foi que disse isso? Ah, a deputada Ana, que escreveu dois livros sobre antifeminismo? Não. Quem disse isso foi dona Glícia Barbosa de Matos, que trabalha na vara da infância de São Gonçalo. Também afirma que 50% dos casos de abuso sexual nesta vara são forjados. Quem deu essa informação? Psicólogo Lindomar Darós. Se não bastassem esses dados, a gente tem uma coletânea de artigos e pesquisas internacionais que nós estaremos enviando para todas as câmaras de vereadores. O que aconteceu nesse evento? Aconteceu que um vereador, claro, considerado menos do que um deputado estadual, mesmo estando em um evento de vereadores, foi silenciado pelo poder de uma deputada. Estava na posse do microfone. O que é? Qual é o conceito de covardia? Covardia é quando uma pessoa em posição de maior força e poder imprime ou oprime essa força contra alguém de menor poder. Apesar do evento ser de uma união de vereadores, a deputada estava na posse do microfone. Apesar de ela estar na posse do microfone, ser deputada, o que significa que ela estava em uma posição de poder? Ela publicou uma nota no site dela. Manifesto sobre o episódio. Olha como ela chamou a pergunta do vereador. Ou seja, vereador não pode perguntar. Olha só. Manifesto sobre o episódio de violência política em encontro estadual de vereadores e vereadoras de Santa Catarina. O que o vereador praticou? Violência política? O que é violência? O conceito é esse de violência política? Violência política de gênero. Eu já vi propaganda na nossa TVA, passando aqui no horário do intervalo, sobre violência política de gênero. Bom, deve existir violência política de gênero, até vou trazer alguns casos aqui. Mas levantar a mão e fazer uma pergunta sobre política pública, sobre idade de mortalidade, é violência política? Vamos adiante. Eu fiz questão de imprimir aqui a nota do site da deputada petista e feminista. E sublinhei alguns trechos aqui. É assim, ao escrever este manifesto sobre as agressões que sofri, agressões, se uma pergunta é agressão, que nome nós vamos dar para uma agressão quando ela acontecer? Genocídio, né? Que nome nós vamos dar? As coisas têm nome. Fazer uma pergunta é uma agressão? E continua aqui. Ao apresentar dados de que 97 mulheres foram mortas ou sofreram uma tentativa de serem mortas pelos seus companheiros, um vereador proferiu a falácia da violência à violência, negando a existência covarde, cruel e devastadora da violência de gênero. Aonde é que o vereador estava negando a existência de violência contra a mulher? Ele apenas perguntou e olha como a deputada está chamando o contra-argumento do vereador de falácia. Ou seja, diante de todos esses dados que eu li aqui para os senhores, de situações em que os homens estão em vulnerabilidade, a deputada acha que tudo isso aí é falácia e que violência não é violência. Afinal, isso é uma falácia. Continuando. Mesmo sendo publicamente atacada, meu Deus do céu. Quando uma mulher decide se candidatar, ou um homem, eles precisam saber. Sabe o que é quando você se candidata? Você corre o risco de ser eleito. E quando você se elege, você corre o risco de ter que debater. Já vençou? Que coisa inimaginável você ter que entrar num debate político. Bom, então mesmo sendo publicamente atacada, desrespeitada e constrangida, olha o exagero, em meu direito de expressão, peraí, a senhora tem direito de expressão porque é mulher e feminista, e o vereador que não é feminista, eu nem sei se ele é, não sei da vida dele, o vereador não pode se expressar? Quem tem direito de expressão é só deputado, o vereador não tem? Ou só as mulheres, os homens não tem? Porque quando um homem exerce direito de liberdade de expressão contra uma mulher, aí é violência? Bom, continuando. Um sujeito tentou impedir o debate. O que é um debate, senhor? Mas é uma confusão de conceitos que eu não sei como é que continua funcionando a democracia nesse país com essa quantidade de confusão de conceitos. O sujeito tentou impedir o debate. Negativo foi o vereador Rabuja que deu início ao debate. Antes do vereador Rabuja falar, estava acontecendo um monólogo. Não era um debate, era uma palestra. Quando você fala sozinho, tipo, eu estou falando aqui sozinha, ninguém está me interrompendo, porque se alguém me interromper eu vou acusar de violência. Então, o que acontece? O vereador, ao perguntar, ele deu início ao debate. Porque agora sim, tem duas pessoas discutindo um assunto. Então, ela está tentando dizer aqui que o vereador impediu o debate. Olha, é uma confusão de conceito. Continuando, o vereador, olha a acusação, ele não combate uma prática covarde e violenta por si. Está escrito aqui, quem disse que ele não combate? A deputada agora está acusando o vereador porque ele fez uma pergunta sobre os homens e que ele é conivente com a violência contra as mulheres. E continua, a plateia demonstrou-se solidária e de forma combatente e corajosa. Da mesma forma, e esse é um ponto que eu quero chamar a atenção, da mesma forma como várias feministas se movimentaram para fazer uma moção pública contra o vereador Rabuja, vários homens e mulheres procuraram a ele e a mim para falar desse episódio. E nenhum deles teve coragem de falar sobre isso em público. Vieram falar no WhatsApp, vieram reclamar. Ai, deputada, olha o que aconteceu, olha o que aconteceu. Foram lá prestar apoio em segredo ao vereador Rabuja. Ou seja, isso é democrático? Um lugar onde um político, um vereador eleito tem medo de se pronunciar por causa de represálias do movimento feminista? Continuando, a manifestação, a deputada alega em seu site que houve uma manifestação institucional da Uvesc contra a postura do agressor. O vereador não é mais vereador, agora ele é agressor. Bom, eu fui, liguei, eu liguei, vou telefonar para o presidente da Uvesc, o senhor Anderson Gusato, e vou perguntar, senhor Anderson Gusato, o senhor confirma conforme o site da deputada que houve uma manifestação institucional da sua união de vereadores contra o vereador Rabuja? Não, deputada, não fiz isso, não vou fazer, vou permanecer neutro na discussão que eu acho que todo mundo tem direito a debater. Ou seja, não é verdade a informação do site da deputada. Continuando, como é que ela conclui esse documento? Sigo de pé, mais resiliente do que antes, e como tantas mulheres fortes que vieram antes de mim, também não vou sucumbir. Ah, meu Deus do céu! Alguém em sua consciência pensou que um deputado fosse sucumbir porque alguém lhe fez uma pergunta? Agora deputado não pode ser perguntado? E por vereador eleito? Vereador eleito é representante do povo, tanto quanto deputado, principalmente se for no seu município. Qual é o problema desse discurso? O problema desse discurso é que ele é antidemocrático. Eu não sei como é que os homens não ficam espantados, os vereadores que estavam lá não ficam espantados. Quer dizer que a partir de agora, quando você contestar uma mulher, você será acusado de violência política de gênero? Como é que ninguém reage? Ninguém vai defender o vereador Rabuja lá na Câmara de Vereadores dele? Tem que vir uma mulher aqui para defender o vereador Rabuja? Isso também é um outro sintoma. Por que tem que ser uma mulher? Porque se vier um homem aqui, no outro dia está a foto dele no jornal dizendo que o cara foi machista, que o cara não reconhece a violência contra a mulher? Então eu trouxe dois livros aqui e eu vou mostrar. O primeiro é um livro feminista. Essa feminista aqui, senhora Bell Hooks, ficou muito famosa, mas olha, muito famosa. As feministas vão adelir. Está todo mundo comprando o livro da feminista. Bom, vamos ver o que diz a feminista aqui na página 110 do livro dela e que serve de resposta para a deputada e também para o vereador. A realidade, olha só o que diz ela na página 110. Há o problema de que em sua maioria, pensadoras feministas jamais quiseram chamar a atenção para a realidade de que mulheres são, com frequência, as principais culpadas pela violência diária contra crianças. Olha aqui. Uma feminista admitindo que mulher é a principal culpada por violência contra crianças. Tudo bem, não é suficiente uma fonte. Outro livro, Guia de Bolso contra Mentiras Feministas, que por acaso é sua autora. Na página 139, nós trouxemos um estudo que foi realizado com o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Sabe o que é o Disque 100? Se o senhor sofreu alguma violência, o senhor liga lá para o Disque 100, seus direitos estão sendo violados. No Disque 100, 46% das agressões praticadas contra crianças foram praticadas por mulheres, enquanto os homens foram autores de menos violência, de 36%, e a outra porcentagem que sobrou é de agressor não identificado. Ou seja, o próprio Disque 100, site oficial do governo, mostra que as mulheres são mais agressoras do que os homens em caso de crianças e idosos vulneráveis. Bom, então existe ou não existe violência política? Existe. Como é que existe essa violência? Será que alguém realmente já foi vítima de violência política de gênero? Acho que sim. Consigo me lembrar de alguém que nunca foi defendido nessa casa aqui por ninguém da bancada feminina. Ministra Damares, por favor, coloca aí na tela algumas imagens sobre o que já foi feito com a ministra Damares, por favor. Aliás, ministra, nem todas as meninas vítimas de violência podem ser salvas por um Jesus na Goiabeira. Nós precisamos de políticas públicas. Por favor. Pera aí, silêncio. Aí fica difícil. Por favor, por favor. Eu não posso me omitir. Eu não posso me silenciar. Jesus realmente apareceu no pé de Goiaba para mim. E a forma como a senhora falou no primeiro momento machucou muito essa ministra. Eu senti que a senhora falou de uma forma irônica. A senhora zombou. Mas a senhora não zombou apenas de uma menina. A senhora zombou de milhares de meninas no Brasil. Quem passou pelo calvário que eu passei sabe o que é estar no colo de um abusador. Sabe o que é esse episódio aqui? A ministra Damares, ela foi abusada sexualmente na infância a partir dos seis anos ao ponto de ter se tornado infértil. Ela é uma mulher que quando criança foi vítima de estupro e abuso. A ministra Damares contou que aos dez anos ela ia se suicidar e subiu no pé de Goiabeira para se jogar de lá. Bom, é uma criança. Sabe o que ela disse? Quando ela era criança, ela viu Jesus no pé de Goiabeira e só por isso ela não se jogou dali. Se o senhor quiser achar isso engraçado ou não, a questão é a seguinte. Você está falando de uma mulher vítima de violência e que está dizendo que foi salva por circunstâncias religiosas. E o que vai lá a política do PT, não coincidência fazer? Vai lá debochar da ministra. Coloca uma outra coletânea aqui de episódios que a ministra já passou. Quero que os senhores olhem comigo para entender o que é de fato violência. Deputado, namorada de Fátima Bernardes, debocha do abuso sofrido por Damares. Pode tirar Jesus da Goiabeira. Cadê a bancada da mulher aqui dessa casa, da qual inclusive eu acho que fui expulsa, então não tenho bancada mais, não sou nem da dos homens, nem das mulheres, fiquei na dúvida. Mas cadê a bancada feminina? Prestou solidariedade à ministra Damares quando ela foi debochada em decorrência do seu abuso na infância? Deputada petista zomba de episódio da Goiabeira e leva a ministra Damares às lágrimas. Sai a marchinha de Damares, overdose da Goiaba. Fizeram até música no carnaval para rir de uma mulher vítima de violência. Então, o que é uma violência contra uma mulher? É isso aqui. Não é o que aconteceu no episódio da Uvesc. E por que não me impressiona o PT ser protagonista disso? Coloca outra imagem, por favor, na tela. Porque o PT é inimigo da liberdade de expressão. Gente, isso é muito grave. É muito grave o que está acontecendo no Brasil. E nós temos que pedir que o Tribunal Superior Eleitoral tome uma providência. O que vai fazer com esse resultado da eleição? Vai fazer o quê? Vai anular? Vai anular as eleições inteiras? Vai parar? Vai suspender o WhatsApp? Acho que a primeira coisa que a gente tinha que pedir é a suspensão do WhatsApp. Acho que a primeira coisa que a gente tinha que pedir é a suspensão do WhatsApp. Olha aí. TSE julga improcedentes duas ações contra Bolsonaro por suposto disparo em massa de mensagens de WhatsApp. O PT acusou o Bolsonaro de usar o WhatsApp indevidamente e queria que suspendesse o WhatsApp. Resultado, o WhatsApp desativou, foi as contas do PT. Porque era o PT que estava fazendo aquilo que disse que o Bolsonaro tinha feito. Vê se pode um negócio desse? Outra. Lula falou ao menos nove vezes em regular a mídia depois de solto. Ou seja, os partidos de esquerda são eles que querem cercear a liberdade de expressão, o debate democrático. Então, para encerrar com esta manchete, eu quero que os senhores pensem o que é a verdadeira violência política nesse país. Obrigada. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma